Música 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 Ah, meu Brasil, hoje a noite de amor nos traz Se estrela na família, deixe a dor Não sabe o que é o nome de Deus, mas, oh meu Brasil Se estrela na família, deixe a dor Não sabe o que é o nome de Deus, mas, oh meu Brasil Se estrela na família, deixe a dor